Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio Antes de me tornar coach, muito antes de criar o método SIS, ou de me tornar o autor dos best-sellers, o poder da ação e fator de enriquecimento, eu vivi uma experiência que transformou a minha vida. Em novembro de 1997, participei do processo Hoffman, um curso de autoconhecimento mundialmente reconhecido em que alcancei um novo nível de compreensão sobre a mente humana, inclusive a minha. Até ali, a vida parecia não sair do lugar. Eu tentava e tentava, mas quando estava prestes a ter uma conquista, algo acontecia e tudo caía por terra. Eu estava bastante frustrado, distante da família, me divorciando e pertenço e com um negócio que ia de mal a pior. Mas alguma coisa dentro de mim me dava forças para seguir em frente em busca de um novo caminho, mais pleno e mais feliz. Aos 29 anos, mergulhei numa busca por autoconhecimento, conexão humana e alta performance na qual o processo Hoffman foi fundamental. Nele, eu tive a oportunidade de compreender que assumir a responsabilidade pelos meus passos e escolhas cabia somente a mim. Parei de acusar e apontar os outros como culpados por tudo de ruim que eu vivia e entendi que poderia transformar a minha própria trajetória. Também foi onde compreendi o valor do verdadeiro perdão. Hoje, quando olho para trás, reconheço o quanto foi e continua sendo decisivo perdoar a mim e aos outros. Eu estava preso às minhas mágoas e, se permanecesse ao lado ou fiel a elas, jamais teria alcançado tudo o que realizei. Como nas demais histórias e relatos deste livro, eu também ressentia as minhas dores e permitia que sentimentos tóxicos me dominassem. Eu era vítima de mim mesmo e isso, por si só, afastava todas as possibilidades de sucesso. Quando superei as mágoas que me conduziam à vitimização, assumi o papel de protagonista da minha história e da minha existência. Perdoar verdadeira e profundamente me permitiu alcançar uma comunicação de amor que transformou a minha vida e a de todos ao meu redor. Graças a essa capacidade, pude me tornar exatamente quem e como queria ser. Nesta obra, você, leitor, poderá fazer o mesmo. Peço que se permita percorrer o caminho traçado por Heloísa Capelas, uma das maiores especialistas em desenvolvimento humano do Brasil e uma das mais profundas conhecedoras do processo Hoffman em todo o mundo. De uma forma simples e didática, você poderá reconhecer seus não-perdões, compreender como e por que eles têm-lhe levado a estradas cheias de sofrimento e, por fim, se libertar das mágoas e dores para seguir em frente e na direção que desejar. O perdão fez muito por mim e também pode fazer por você. Perdoar é uma escolha possível, positiva e libertadora. Basta que você esteja disposto a praticá-la. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.